Pronto? E sim, é um jogo pesado de terror. E eu acho que isso aqui vai ser de verdade interessante. Olha, é da Sierra. Coisa bonita, velho. Bom, eu vou dar mais detalhes sobre do que se trata o jogo assim que a gente começar de vez, tá? Ó, Monolith aí. Já tá aparecendo as empresas maravilhosas responsáveis por essa delícia. Warner Brothers Games. Hashtag. Faça uma adaptação cinematográfica do Fear. Pelo amor de Deus, Warner Brothers. Eu sei, é empresa diferente, mas enfim. Seria legal ver uma adaptação dessa franquia. Eu gosto muito dessa... NVIDIA. Entendi. NVIDIA. Isso aqui eu não sabia que tinha. Mas enfim. Galera, tá lá, ó. Fear. Esse aqui é o menu principal do jogo. Coisa maravilhosa. E sim, galera, o jogo está traduzido em PT-BR. Então a gente vai poder acompanhar a história mais a fundo ainda. Inclusive coisas que eu mesmo não sabia. Faz muitos anos, desde a última vez que eu joguei esse jogo pra valer até zerar. Obviamente eu joguei aqui agora um pouco pra testar e tudo mais. Ver se tava funcionando. Mas a gente vai zerar de novo. Agora, com vocês. Então, vamos ver o que nos aguarda. Bom, temos aqui os modos de jogo, tá? Modo individual, multiplayer, opções, perfil e sair. Obviamente a gente vai sair, tá? E, galera, esse jogo ele tá disponível na Steam, tá bom? Tá por um preço extremamente barato. Se vocês conseguirem ir numa promoção, melhor ainda. No caso, esse aqui eu peguei numa promoção e foi maravilhoso, cara. E a tradução aí é do game vício, cara. Então, tradução antiga, old school. Acho que isso aqui vai ser de verdade interessante. Bom, vamos lá no novo jogo. Eu não vou no dificuldade extrema porque, puta que pariu, que jogo difícil. Eu também não vou no baixa, né? Eu vou no moderada porque sim, tá ligado? Então vamos lá, galera. Vamos acompanhar a história e vamos ver do que se trata esse jogo. Eu sei que muita gente não deve saber. Inclusive, este vídeo aqui, este jogo especificamente, no caso, ele foi o jogo responsável por lançar ao auge o youtuber Rato Borrachudo. Vocês já vão entender porquê. Eu já explico pra vocês quando a gente começou. Situação. Um alerta de alto nível foi embutido. Emitido, embutido. Embutir a onda, na bunda. Missão. O efetivo operacional FIR deve fazer um relatório de emergência sobre a situação. Você acabou de ser transferido para a unidade como investigador. Esse será o seu primeiro trabalho com a FIR. Então, somos novatos. E aí já vai, enfim, já vai ser explicado exatamente o que que é, tá? Cheque o andamento das missões apertando o M. E sim, essa aqui vai ser a minha primeira vez zerando o jogo no PC. Nunca zerei no PC. Em 2002, o Exército dos Estados Unidos montou uma unidade secreta dedicada ao combate de ameaças paranormais. Enfim. A unidade foi chamada First Encounter Assault Recon, que é o nome do jogo. E as siglas dele, obviamente, formam FIR. Então, FIR é a equipe que enfrenta esses fenômenos paranormais. É como se fossem uns caças-fantasmas, só que mais hardcore, tá ligado? Gente, esse jogo é muito épico, sério. Vocês vão gostar muito dele. E é pesado, né? Tem umas cenas bem pesadas no game. Temos aqui essa abertura bem épica aqui, bem... Um zóio da goiaba. E sim, galera, esse jogo possui crianças assustadoras. Especificamente, uma criança assustadora, que é a Alma. Vocês já vão conhecer ela. Se vocês não conhecem, vocês vão conhecê-la. Sabe a Samara do chamado, então? Mil vezes pior. Se prepara. Ó, os abutros para, dá, tudo voando. Muito louco, velho. Eu vou ser sincero. Eu nunca tinha visto essas cutscenes assim, tipo, focado mesmo e prestando atenção na história. A história mesmo eu vi depois em vídeos paralelos e tudo mais. Mas no jogo em si, não. Primeira vez. Ó, os dubladores maravilhosos. Cara, olha essa música. Que sensacional, velho. Que música épica do caramba. Ó, esse aí é o Fettel, tá? Fettel vai ser um maldito que a gente vai enfrentar aí no jogo. Nossa! Dei uma fatiada gostosa, velho. Ó, tá aí, ó. Versão brasileira, game vício, hein? Todos os créditos a eles, tá? Sensacional, velho. Tô muito, tava muito empolgado pra trazer esse jogo, vocês não fazem ideia. E sim, alguns sustos eu obviamente me lembro, então não vai ser tipo, nossa senhora, meu Deus, que coisa assustadora. Mas outros sustos eu não lembro, então provavelmente vão me pegar de surpresa. Também faz muitos anos que eu não jogo, então... É, vamos ver o que nos aguarda. Bom, temos alguns policiais mortos aqui. Coisa bonita de se ver, né? É. Pra que que você precisa do almoço de domingo? Quando você tá com o Fettel do seu lado. Sim, ele canibaliza suas vítimas, cara. É, é absurdo, velho. É bizarro. Eu sei. Partiu. Desculpa de se acordar, senador. É sobre origem. O que aconteceu? Houve uma atribuição. Fettel está tomando o protótipo. Meu Deus. Fettel está tão difícil. Fettel. Nós ainda podemos resolver isso discreetemente, mas temos que ir rápido. Oh, tudo bem, tudo bem. Vamos fazer algumas chamadas. Ok. Agora a gente já tem um certo controle. Presta atenção nas histórias aqui. Aqui eu já tô controlando a câmera, tá? A gente já tem um certo controle. Um batalhão de militares? Um batalhão completo de eles, extremamente treinados e extremamente armados. Um batalhão? O que devemos fazer contra os 1000 super-soldiers? Como eu disse, nós colocamos o Fettel e é terminado. Fortunadamente, o ponto do programa é dar conhecimento dos primeiros comandos da batalha, sem colocá-los em perigo. E o que deveria ter que ir embora depois, sem ter que esperar por todos esses soldiers. Como nós os encontrarmos? O armamento foi planejado um trânsito em sua cabeça. Deve nos levar direto a eles. Eu não pensei que era conveniente. Assumindo que ele faça o que deveria fazer. O que é você, amigo? Pronto para ir para o trabalho? Você colocou ele no campo? Você é louco? Ele só transferiu em uma semana atrás. Você viu os resultados de seus treinamentos. Os seus reflexos estão totalmente fora das cartas. Eu acho que ele pode lidar com ele. Respeita o homem. Respeita o moço. Vamos lá. Você vai ser o deus do homem. Esse aí é o Heisenberg. Antes dele ter câncer. Quem assistiu o Break Mad entende a referência. Ele é igualzinho ao Heisenberg, cara. O Walter White. Estou construindo apenas em frente. Não tem signo de atividade de inimigo no satélite, mas não tenha chances. Dan Kowski, você está em posição? Tudo bem. Vamos lá. Situação. O coordenador de missões da FEAR, Rod Batters, rastreou o comandante inimigo, Paxton Fettel, indo em direção ao prédio abandonado no distrito de Albom. O satélite espião Hannibal-3 em órbita não identificou traços dos soldados da réplica nos arredores. Missão. O efetivo operacional de combate da FEAR deverá infiltrar-se no local do alvo por duas entradas separadas e tentar neutralizar Fettel. De acordo com o consultor técnico de Armarkan, uma vez que Fettel esteja contido, os soldados da réplica ficarão inativos e você poderá passar por eles tranquilamente, tá? Bom, então, como já foi dito aí no jogo, sim, o Fettel é a nossa ameaça primária, tá? E esse Fettel, que é o maluco que estava canibalizando aquele cadáver lá, que cortou, fatiou o pescoço do policial lá, ele está solto e a gente precisa pegá-lo, porque ele está usando uma tecnologia onde ele controla mentalmente um exército de soldados, tá ligado? É bizarro isso, mas se a gente derrotar o Fettel, os soldados são derrotados, porque não vai ter mais nenhuma ligação mental, ou seja, o objetivo principal é derrotar o Fettel, porque ele é um maldito. E, obviamente, a história não vai ser tão simples assim, né? Vão ter vários plot twists e tudo mais, mas enfim. Quebre o atiro nos obstáculos para abrir o caminho. Sim, o jogo é um jogo de tiro em primeira pessoa. Aqui, ó, estou controlando livremente com o mouse, andando aqui, ó. E vamos aprendendo os comandos aí ao longo do tutorial, né? Eu não quero adiantar nada, não. Vamos aqui. Inclusive, eu tenho que acostumar com o controle do PC, porque eu estou acostumado a jogar no controle, né? No controle mesmo. Tá. Aperto o F aqui. Vamos entrar com calma, porque eu já tenho minha primeira vítima aqui, ó. Peraí, já fiz merda que eu não tinha que fazer. Primeira vítima! Galera, vocês viram esse rato que eu acabei de matar? Esse rato foi o responsável por termos hoje no YouTube o Rato Borrachudo. Pois é. Esse foi o rato que girou o meme do Rato Borrachudo. Eu assisti esse vídeo há muitos anos atrás, acho que em 2009, cara. Faz muitos anos. E, sim, a galera rachava o bico com esse vídeo e... Foi uma das razões porque eu me interessei em jogar o Fear, tá ligado? Esse vídeo do Rato Borrachudo foi o motivo de eu ter começado a me apaixonar pela franquia. Por favor, nos ajude a manter essa sala limpa. Não tá dando muito certo, né? Bom, X ativa a lanterna aqui. E a lanterna acaba, tá? Vocês estão vendo a barrinha lá embaixo? A barrinha acaba lá e a lanterna vai pro saco junto, tá? Entendi. Bacana. Opa! Beleza, Shams! Como é que você tá, velho? Tente encontrar um caminho. É mais fácil abrir pra mim, né? Vou quebrar essas madeiras aqui, ó. Encontre-se com o Jankovski. Então, o carecão aí, ele é o Jankovski. Vamos se encontrar... Entendi. Tá, vambora. Eu vou explorar um pouco aqui porque tem vários itens aqui que ajudam a melhorar a nossa performance no jogo. Inclusive, aqui já tem um, ó. Opa, vem pra cá. Ó, Health Boosters aumentam sua saúde permanentemente. Então, vocês veem que a minha saúde tá ali no canto, tá? É, agora eu tô com 105 de saúde. Eu tava com 100, ou seja, quanto mais você achar disso aí, melhor. Tem itens para melhorarem os reflexos. Vocês vão entender o que é reflexo logo menos, tá? E, já começando aqui o jogo, já vai ter um segredinho aqui em cima, tá? Vocês vão ver aqui, ó. É... Inclusive, esse segredo passou despercebido por muitas pessoas, ó. O caminho certo é você ir pra lá. Aqui tem uma porta trancada. Mas, se você ficar trancando aqui... Se você ficar trancando e destrancando as portas, no caso, ficar brincando que nem um idiota... Você vai liberar uma cancine secreta. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Vish! Já começou a doideira, velho, ó. Que delícia. Entra aqui. Tem uma criança que falou, eu te odeio papai. Pois é. Essa é uma das várias brisas que a gente vai encontrar ao longo do jogo, tá? Eu só sei esse segredo, basicamente. Agora, vamos continuar indo embora, então... Poxa, cadê minha lanterna? Ah, é o X, cara, que tô usando o F, ó. Pressione Space para saltar, tá? Beleza. Ai, caraca! Uou! Que coisa bonita! Eu já sabia desse susto. Eu só me assustei com a garrafa quebrando. Ah, opa. Como é que você tá? Beleza. Isso aqui eu também já sabia. Eu já sabia. Tô de passagem, velho. O que é isso? É, eu tava procurando o botão de se abaixar aqui. Trouxe de volta o quê, velho? Ah! Da puta! Tinha esquecido disso, cacete! Tá vendo? Ai, caralho, você... Meu, as coisas que mais vão assustar nesse jogo é, tipo, o barulho das coisas... Ó, tipo, esse barulho e a sombra desse desgraçado, desse protagonista lá, ó. Olha esses barulhos, velho. É muito bizarro, cara. Vamos dar uma caçada aqui. Leve. Mas não tem nada. Tá, não tem nada. Para de chutar as cadeiras, velho. Que violência, ó. Oxe. Atira no cadeado. Ah! Pra você pegar a arma, ó. Você tem que apertar 1 aqui, ó. É, cada botão é correspondente a uma arma, tá? Acho que o zero é a porrada. Não, tem um botão que você ativa pra sentar a porrada, mas enfim. Um é pra liberar pistola aqui. Nossa. Como que eu errei essa merda? Sai, cadeira! Oxe! Tá louca, velho. Vamos continuar indo embora. Ai! Tá bom. Obrigado, jogo. Obrigado. Vem logo, velho. Salvando checkpoint. Sim, o jogo salva automaticamente, tá? Definitivamente, eu não esperava estar tomando esses sustos bizarros aqui, mano. Enfim. Vamos! Bora! Ó a bizarria. Ó a brisa. Olha o fumador de cogumelo, velho. Vem logo aqui, nesse lugar. O maluco foi pro saco aqui, eu fui pra vala, mano. Estava lá. Opa! E aí, filhote. Nós precisamos de você aqui. No meu caminho. Parece que estamos muito tarde, boss. Só os restos. Dovers. Ooooooh! Esse cara cola em mim, tipo, é mó bizarro, velho. Deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma... Não, cala a boca. Eu vou pesquisar um pouco aqui, que deve ter coisa. Não, tem nada não. Tá, investigar, então. Ele chamou a Jean, que no caso a Jean era a japonesa que tava lá com a gente lá na primeira cutscene. Vixe! Cadê? Cadê? Tá, agora eu vou treinar minha mira, porque eu sei que vai voar um bicho aqui. Eu vou tentar atirar nele. Opa, calma. Sem poder especial. Não deu muito certo. Ainda tem que praticar muito minha mira. Essas câmeras lentas que vocês estão vendo, logo menos eu explico pra vocês. Definitivamente preciso melhorar um pouco depois dessas configurações de controle, ó. Tem um táxi ali embaixo. Vamos continuar seguindo aqui. Vamos continuar seguindo. Eu vou quebrar tudo porque eu sou vândalo e o que eu posso, né? Ok. Vamos pra cá. Oi! O nome do morto era Charles Haberger. Eu o lembro. Mas eu não lembro de seu crime. Os homens. Não tem diferença. Ele deveria morrer. Eles todos deveriam morrer. Vem lá. Pronto. O que está acontecendo? No signo de Fettel. Está tudo bem. Peguei ele. Peguei ele. Peguei ele. Peguei ele. Está tudo certo. Opa. Acho que aqui não tem mais nada, né? Ah, localizaram os soldados, ó. Vamos voltar então. Dois pássaros. Já vai mandar os pássaros aqui pra buscar nós. Os pássaros seriam os helicópteros no caso, tá? É, o Fettel, ele deu uma cacetada, falou que todo mundo merecia morrer e sumiu. E tem um monte de mistério, né? Tem um monte de coisa que você não entende o que está acontecendo. E é legal você ver os plot twists que vai acontecer mais pra frente. Ei, já está em volta? Viu alguma coisa? Vocês já estão chegando lá? Eu acho que vamos começar. Os garotos vão caminhar. Eu vou estar ocupado aqui por um tempo. Ah, droga. Não consegui ter uma visão bonita da Jean. Vem lá! Vem lá! Vem lá! Eu tento esquecer. Por que eu tenho tentado tão difícil esquecer. Mano, esse choro é bizarro, velho. Esse choro é bizarro, cara. Na moral. Esses meninos são de medo. Há atingimentos especiales para a nossa unidade para a duração de seu tempo. Eles vão estar em ponto. Sua missão é assessor a natureza da perda. Nosso trabalho é mantê-los vivos. Não engajem os inimigos. Lembre-se que não estamos lidando com pessoas ruins ruins. A equipe 1 vai se mover do sul-oeste. A equipe 2 vai se aproximar do sul-oeste. A equipe 2 vai se aproximar do sul-oeste. Uma vez que a nossa reconhecida seja completada, nós vamos ter um encontro e esperar por mais ordens. Ok. Tá bom. Vambora, viado. Vamos, Will Smith. Beleza, então. Esse foi o primeiro intervalo, tá? Foi mais uma introdução aos controles básicos e para você ter uma noção do que aguarda, no caso, né? Vamos para o segundo já, porque foi bem curtinho, né? Situação 2. Paxton Fettel foi designado para despistar as operações da FEAR em Albarnie. Detectamos interferências na recepção do seu sinal, que foi perdido em seguida. Um corpo masculino foi encontrado no local. O satélite espião Hannibal 3 fotografou grandes forças da réplica nos arredores da Estação de Tratamento de Água do Rio So. Sim, a gente vai tratar umas águas lá, vai canalizar a porra toda. Missão. O efetivo operacional da FEAR se juntará às tropas da Special Forces Operation Detachment Delta para reconhecimento da área a fim de avaliar a necessidade de uma reação militar. As equipes não devem atacar o inimigo a não ser que ele atire. O oficial da FEAR, Jinsun Noh, está em Albarnie para conduzir a investigação forense. Então, a Jean ficou lá para investigar aquele corpo que foi encontrado. A gente precisa entender o que está pegando aí nesse lugar que está canalizando as águas, velho. Então, vambora. Isso é o nosso trabalho. Isso é bonito, hein? Ah, detalhe, galera. Vocês devem estar reparando que os gráficos talvez pareçam um pouco antiquados. É porque esse jogo é bem antigo, tá? Ele é muito antigo, esse jogo. Então, fiquem sem dúvida. Como eu falei, eu vi o vídeo do rato forrachudo em 2009. 2008 ou 2009. Acho que foi em 2009. Ou 2010. Foi por aí. Então, o jogo é mais antigo que isso. Acho que o jogo é de 2007. Por aí, velho. É muito antigo. Apareceu no começo, né? Apareceu no começo, né? Não quero. Um dos meus filhos, mas eu acho que precisamos de um especialista para esse. Achei que eu tinha crachado o jogo. Só dei um tirinho, velho. Bom... Vamos abrir a porta, então. Ele falou meio que zoando a gente. Eu entendi um... Eu peguei um pouco do tom de sarcasmo aí dele. Vamos lá. Eu sei que... Eu só estou vendo se não tem nada aqui, mas eu sei que o caminho é para lá. Tá. Então, o nosso objetivo... Abrir o portão. É para isso que a gente serve, né? Vamos embora. Vamos embora. Ali em cima já tem uma sala. Parece ali mesmo que a gente tem que ir. A gente pode vir para cá porque aqui tem coisinha, ó. Tem a paradinha amarela aqui, ó. As dorgas. Aumentador de reflexo. Os impulsionadores de reflexo melhoram permanentemente seus reflexos, permitindo que você use o movimento lento por mais tempo. Então, o que é esse reflexo, tá? Reflexo é uma habilidade que é o que eu estava ativando sem querer, inclusive, que é essa aqui, ó. Se você aperta o CTRL, ó, você entra em um modo câmera lenta e, cara, você fica mais rápido. Todo mundo fica bem mais lento e, ó, os tiros ficam muito mais deliciosos de se fazerem, ó. Mira precisa é com shift, eu não disse antes, mas enfim. E basicamente é isso, velho. E, sim, o negócio ele recarrega conforme o tempo, ó. Você tá vendo aquela barrinha ali embaixo, ó? Tá recarregando e a lanterna tá indo, né? Vamos recarregar tudo de uma vez. Beleza. Bora aqui. Analisar o território, né? Sempre bom. Opa. Aqui, né? Não tem nada. Entendi. É, filho. Ah! A coisa mais legal... Dá pra você interagir com os cadáveres. Sim, dá pra você interagir... Nossa! Olha o buraco que fez e o maluco tá aqui ainda. E, dependendo da arma com que você mata os inimigos, velho, você pode literalmente explodi-los em pedaços, cara. É muito bom. A violência desse jogo é maravilhosa. Vamos ativar, então. O F, ele não só abre portas, ele ativa tudo também, tá? Reagrupe-se a equipe se foda. Vou chamar essa equipe de equipe se foda. Por quê? Porque parece que tá escrito se foda, mano. Então, vamos lá com a equipe se foda. Entendi! Vixe, deu merda, deu merda, deu merda, deu merda. Deu merda. Deu bosta. Ah! Nossa! Caralho! É. É. Isso definitivamente não foi legal. Essa mina... É. Situação desconhecida. Eu não consegui nem ler o que tava escrito, mas beleza. Encontrei com a equipe de Jankovski. Sim, ó. Virou um motherfucking skeleton, velho. A galera não sobreviveu nem ao primeiro ataque do bagulho. Vocês vão entender por isso que aconteceu. Mas essa mina aí... Vixe, Maria. É a origem desconhecida aqui que foi, velho. Toda vez que dá essas interferências, é sinal de que vai dar alguma merda. E às vezes dá merda sem aviso, então... Enfim, né? É. Eu não sabia que eu podia matar um NPC, tadinho, velho. Caralho, velho. Que dó, mano. Ah, velho. Fiquei com dó agora, mano. Eu vou dar load, cara. Tudo bem. Ele vai morrer de qualquer jeito, mas, mano... Essa foi muita mais, cara. Puta que pariu, velho. Calma, eu não consigo nem... Aperte Q pra se inclinar pra esquerda e E pra... Ó, você pode se inclinar aqui pra mirar melhor dos inimigos. Então, vamos... Calma aí. Otário. Primeira Morte. First Blood. First Blood. Eita, porra. Calma. Opa, peraí que eu acho que eu não atirei em ninguém. Ih, tá um chupando o rabo do outro. Coisa gostosa. Calma. Pô. Ah, uma coisa que revolucionou muito esse jogo na época é que a inteligência artificial dos inimigos é absurdamente boa, tá? Os inimigos não são os bobões, não, que vão ficar olhando enquanto você mata eles. Não, velho. Se eles vêm uma caixa, eles vão derrubar a caixa, vão se esconder... Os bichos da trabalha, velho. Fiquem ciente disso, cara. Não subestime os inimigos desse jogo, não, senão vocês vão tomar no rabo. Diferente do que eu tô fazendo aqui, né? Eu não costumo ficar me inclinando muito, não. Eu não curto. Ai, caralho! Filha da puta! Entendi. Ah! Balde do caralho. Agora o balde não faz barulho. Entendi isso aí também. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é medkit, tá? Aperta o Z pra usar o medkit e recuperar a vida. A gente pode carregar até 10 e é isso aí. Vambora. 10 medkit no rolê, velho. Nossa, tá tudo muito escuro, velho. Mas isso deixa as coisas mais emocionantes. Então, vamos subir aqui, vamos dar a voltinha. Ó, tem mais um kit médico aqui. Vamos pegar. Beleza. Ah, detalhe. Cuidado com os bagulho que vocês pegam, tá? Tem vezes que vocês vão pegar uns negócios e vai acontecer as bizarrice. Tem uns negócios que são colocados só de armadilha, velho. Dá uma raiva disso, ó. Quebrar. Porra. Toda. Beleza. Descer. Vamos descer aqui. Ah, não. Eu desci errado. Merda. Tinha que ter pulado pro outro lado. Bem, a gente sobe aqui de novo. E tenta novamente, tá? E sim, o jogo vai exigir que você complete diversos puzzles assim dentro do jogo. Não é exatamente puzzle, mas... Pra você saber o que você tá fazendo, né, viado? Pra você não ficar andando que nem trouxa, ó. A gente tem que vir pra cá. Descer aqui. E a gente desce desse outro lado. Pronto. Salvando o cheque puta. Beleza. E ae! E ae! Headshot, velho. First kill. E sim, essa galera que a gente tá matando, mano... É tudo... É tudo as réplicas do Fettel, tá? É tudo os malucos do Fettel, velho. Pô, caralho. Ó... Sou o rei, mano. Sou o rei do rolê, cara. Cara, costume de jogar no controle é... Ó, e aí, filho? A gente tem que assassinar geral aqui. Sem... Sem pressa, velho. Puta, mais magic kit. Mais magic kit. Vixi, ó. A música da treta começou. Significa que a treta já vai colar pro pau. Ah! Dá pra dar uns golpes de karatê nos inimigos que são engraçados demais, velho. Vou tentar pegar um com um golpe de karatê aqui, ó. Cadê? Cadê o inimigo? Cadê o inimigo aqui? Cadê o maluco, velho? Vai. Ah! Ah! Ai! Vamos pegar ele mesmo. Vai ser ele mesmo. Me chame de Buzz Lightyear, vadia! Não, 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 não! Calma. Nossa senhora, velho! Ó! Caralho, cuzão. Pera aí. Fudi toda a minha vida com essa putaria, velho. Eu não vou mais ficar... Eu só tenho que bater nos inimigos na hora certa. Eu fui fazer zoeira. Olha lá o que aconteceu. Tá vendo? Quase fui pro saco aqui. Calma. Poxa. Ah, e eles veem a sua luz, tá? Se você acender a luz não... Entendi. Entendi isso aí. Eu quero, eu quero... Não tinha um item. Vou mandar essas caixas aqui. Tempo sempre ficar de olho nos itens, velho. O item aqui é a coisa mais importante que há, velho. Foda, velho. É muito bom dar... Ah! Esquece o que eu falei. Ai, caralho. Eu ainda tô acostumado com os controles, tá, gente? Desculpa. Olha lá, ó. Eles são espertos esses cuzão, ó. Eles não são burros não, velho. Ó, não tem um ali, ó. Vai ser um ali... Ih, caralho. Pera aí. Ó, eles ficam escondidos. Ficam só esperando, velho. Tem algum aqui, né? Achei que tinha alguém aqui. Evidentemente não. Esquadrão nada, velho. Fica de boa aí. Calma. Uma máquina de refri, velho. Eu queria um cocão aqui. Ah! Desculpa. Opa. Granadinha, viado. Olha lá. Olha como o maluco é esperto, velho. Ele tacou uma granada e já saiu do outro lado, velho. Os malucos aqui pensam muito bem, cara. Muitos jogos de hoje em dia não tem a inteligência artificial que esse jogo apresentou, cara. Perdão. Não tá acontecendo nada não, o Sgade. Ae, mano. Pronto. Tudo bom? Oxe, eu vou até tirar esse óculos. Já tá ficando um pouco borrado aqui. Acho que eu tô respirando pra caramba. Dá pra pegar isso aqui? Eu queria pegar essas porra, mano. Calma aí. Ih, caraca. Calma aí. Tem algum jeito de pegar essa parada. Ah, deve ser do outro lado. É do outro lado. Tem que dar uma volta no negócio. É aqui, ó. Beleza. Tranquilo. Vou pegar umas granadinhas já. Parte G para arremessar a granada. Já peguei um colete. Essa arma aqui. Essa arma é mais interessante. Eu... A minha arma favorita é a 12, cara. A 12 é a melhor arma que há, velho. E aí, fio? Esse jogo é muito bom, cara. Acho que aqui não tem inimigo, né? Se você vira uma luz de mensagem no telefone, ativa o telefone e escute para guardar mensagens. Ó. Só apertar o F. Tô ouvindo. Tô ouvindo. É. Basicamente alguém ouvindo um barulho, velho. Entendi. Só ativar o crane aqui. Esperar ele chegar do outro lado aqui, ó. Acho que a gente vai ter que pular desse último. Ah! Oh, shit! Oh, shit! Oh, carai, mano. Segura! Segura o chumba aí, velho. Calma aí. Vambora. Vambora. Beleza. Peguei as arminhas tudo. Vocês veem que o bagulho de combate aqui é alucinante. Atendi. Nossa. Até o olhinho dele tá fechado. Muito bonito. Vamos. Vamos. Vambora. Mais colete. Nossa, você viu até o barulhinho do zíper do colete, velho. Colete? Não, é colete. Mais magic kit. Quero. Gosto, inclusive, quero. Ah, o colete, obviamente, ele tá do lado da vida. Ele vai te ajudar a te manter vivo por mais tempo, né? Não preciso nem falar. Vambora. Nossa, é muito... Isso vai ser uma delícia. Pera aí. Calma. Ó. Xablau. Xablau. O maluco não viu nem o que chegou aqui, ó. Ó. Vem, filhote de... Descredo do caralho. Vou me fudir, né? É, mas eu acho que eu vim certo. Eu tinha que descer aqui mesmo, só que... Se eu não me engano, tinha uma escada, né? Eu poderia descer pela escada, mas não. Eu sou um idiota. É a escada aqui, ó. Seus reflexos aumentados lhe darão um tempo limite contra seus inimigos. Vamos entrar na zoeira aqui, ó, então. Ó. Vamos entrar na zoeira. Olha... Olha os efeitos dessa porra, dessa câmera lenta, velho. É uma delícia isso aqui, velho. Eita, porra. Calma. Aí. Cobertura, cobertura. Ah, filho. Meu Deus. Fora. Olha lá, ó. O maluco tá vindo pra cá, ó. Ó. Tá entrando na minha área esse desgraçado aqui, ó. Deitou. Deitou. Quem mais tá lá? Uh! É, não sei se eu falei, mas a mira precisa que é o shift... É, ó. Falei. Vai rápido, rápido! Nossa! Nossa! Deitou que foi uma beleza! Fiz um inimiga milanesa. Ó, até rimou. Gostou? Rimou de novo. Tá, vamos... Acho que pra cá não tem nada. O único caminho que a gente tem pra ir é aqui, ó. Pegar bastante munição, né? Aqui o bom é que você não precisa parar. Só pra você passar por cima das armas que... Se for a mesma arma que você já tem, já pega munição. Entendi! Cusão do caralho. Eu não sabia que era aqui tão cedo, velho. Eu lembrava desse SUS, mas não sabia que era... Ah, tá. É... É... É assim mesmo. É assim mesmo. Caralho, velho. Sim, é um fantasma, gente. Não é um fantasma que não é familiar. É um fantasma familiar, velho. Deixa eu dar uma analisada no cenário, né? Ver se não tem nada. Ai, caralho. Tá, tá. Aqui eu não... Ah, isso aqui é novo. Ah, eu não sabia disso aqui. Meu, odeio quando o jogo me bota num beco assim, velho. Ainda mais que um fantasma falando comigo, velho. Vai ser bom explorar bastante que eu vou achar bastante coisa que eu não... Nossa. Ó. Salada de soldada milanesa, velho. Batata frita acompanha, viado. Coisa gostosa, hein? Nossa. Ah, tá. Já sei o que vai pegar aqui, ó. Ó, se liga, ó. Vamos chegar lá em Caninja, hein? Ó. Xablau. Vish! Vish! Corre. Só corre, viado. Só corre que a mina chegou, velho. Ó. Ó. Vish! Pelo menos... Mortos com estilo, né? Não, a gente não morreu. A gente não morreu, mas não chegou muito longe disso não, viado. Que coisa bonita, velho. Nossa. Então, né? Já dá pra ver que esse jogo não brinca em serviço, né? Vamos ver o que nos aguarda, então. Vamos ver o que nos aguarda, então. Tchau. Tchau.